Bom dia, vai lá ver a laca, tá boa? E aqui eu levo a outra, ela muito bem deludada, como é um combinator... Nós estamos com a linha onde chega na asiga, está grosso e ela está para a gente. Então, é a gente ali daqueles... ...entendendo? É uma coisa, sempre mais do que tem, por exemplo, com o fogo... ...e o fogo tem que fazer esse... E aí 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 Tchau, tchau. . . .